A entrevista com Gladstone, da EPAMI. Gladstone, primeiro dia da Expo Café, simpósio da Caternidade Mecanizada. O que aconteceu no dia de hoje? Quais palestras que se destacaram na sua opinião? Olha, bom dia, ouvintes e acompanhantes aí do Peabirus. Hoje é o primeiro dia do evento. O evento caminha atendendo a expectativa nossa da organização. Esse fórum começou ano passado, não tinha simpósio durante a Expo Café, a ideia do professor Fábio, a IPAMIG abraçou essa ideia, jogou isso para dentro do evento. Tivemos no ano passado um enfoque no derrissamento, no recolhimento de café. Esse ano foi direcionado para a tecnologia de aplicação e manejo mecanizado da lavoura. E o que nós estamos percebendo é o seguinte, a filosofia, a proposta do simpósio, que é integrar quem faz pesquisa com quem adota a pesquisa, trazer essas pessoas para dentro do evento, falando daquilo que está acontecendo, que tem mais novidade, está gerando um compartilhamento do conhecimento, um conhecimento aplicado. Então o que foi discutido aqui hoje, em todas as palestras, são tecnologias, são experiências práticas do dia a dia da lavoura, que estão ajudando a melhorar a qualidade da profissionalização nas propriedades rurais. Então está atendendo a expectativa nossa, está atendendo o público. E nós tivemos hoje a grata felicidade de juntar nesse simpósio dois enfoques. E ficar claro a cafeicultura brasileira como a cafeicultura mais tecnificada do mundo. Nós apresentamos aqui inovações e tecnologias, tanto para a cafeicultura de montanha, quanto para a cafeicultura mecanizada. Isso mostra a sustentabilidade da cafeicultura do Brasil. Gerson, não sei se amanhã vai se colocar certo, como está o número de expositores, como está a demanda aí já para o evento? Olha, nós estamos com quase 140 expositores, praticamente 140 expositores fechados. Isso foi um aumento de 28% em relação ao ano anterior. O evento começa às 8 horas. Um público que deve dobrar, o número nosso estimado, entendendo o momento que está a cafeicultura, ele deve aproximar de 20 a 25 mil pessoas nos três dias de evento, com uma presença mais intensa no segundo dia, que é na quinta-feira. Então, expectativa fantástica, dinâmica de campo também. A feira, ela caminha com a parte interna, que é a visita, os estandes, os negócios, a troca de experiência e também a dinâmica de campo para aquelas máquinas novas, novidades. E muitos cafeicultores gostam de ver o equipamento funcionando. Então, nós temos 23 empresas demonstrando no campo. E essa programação de visitação e estande dinâmica, ela caminha nos três dias de evento, na quarta, na quinta e na sexta. Quais são as dúvidas? Isso, acho que esse é o grande ponto. Então, a Expo Café 2011, ela traz algumas inovações. A primeira delas é a realização da audiência pública, da Assembleia Nativa, na quinta-feira. É um momento, um fórum de discussão. Nós temos que discutir a sustentabilidade da cafeicultura, os rumos, os nortes, que nós vamos dar para a nossa cafeicultura. Então, isso vai ser discutido aqui. Então, eu convido todos aqueles que estão nos assistindo que compareçam na quinta-feira, porque o foco, o fórum é sustentabilidade da cafeicultura no sul de Minas. E não tem momento melhor do que esse. Café em alta, produtor otimista, cenário favorável. Então, é nesse momento que a gente tem que se preparar para as ações futuras. E na sexta-feira, nós teremos também o Seminário Mineiro de Inovação, que é uma integração do conhecimento gerado no setor público, integrando com o dinamismo do setor privado. Então, fora isso, vários lançamentos de máquinas, máquinas registradoras, recolhedoras, no sistema, na linha de defensivos e fertilizantes. Enfim, a feira ampliou, a feira cresceu e a feira, ela traz o sentimento do café. É um momento único, forte, que vai nortear o futuro da cafeicultura brasileira. Olha, eu queria aproveitar mais uma vez a todos vocês, toda a equipe, jornalismo, toda a equipe que está fazendo a cobertura do evento, mas principalmente, principalmente os produtores que vieram aqui hoje e que já agendaram a sua programação amanhã. Estão deixando as suas atividades na propriedade e vindo ao evento. Isso é importante, eu digo sempre, o cafeicultor tem que iniciar o seu ano, no mês de janeiro, ou o seu ano agrícola, em agosto, com um compromisso, participar da Expo Café do ano seguinte. Quais os horários que vai estar funcionando na feira? Olha, a feira está aberta às 8h, encerra às 18h, nos três dias de evento. Isso tanto para a visitação quanto para a dinâmica. Ok, mais alguma coisa? Não, isso mais uma vez agradeço, obrigado pela visitação e pela participação intensa, antes, agora e no futuro, dentro da Expo Café. Durante a feira, nós ainda voltamos a falar com o Eduardo. Obrigado.